Nessa aventura Big Games, o Bebê Sonic e a Bebê Sônica, a sua irmã, vão fugir do seu pai e vão se esconder em um local secreto. Mas o que eles não esperavam é que o Sonic vai encontrar esse local. E vai acabar toda a diversão deles. Fica no vídeo do Vinal pra conferir essa história e bora lá. Galera, olha isso! O Bebê Sonic está prestes a cair no chão! Não, 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 não! Nossa senhora! Ele caiu em cima do prédio, mas de qualquer forma deu ruim. A rainha! Ah, peraí, deixa eu ver. O que eles estão fazendo ali embaixo? Que coisa estranha, parece um ritual! A rainha! Todo mundo deve reverenciar a rainha Elizabeth! Toma, não! Não, quem fez isso? Você não tem respeito... Filho, você não tem respeito à rainha Elizabeth! Não, papai, desculpa, papai! Eu tenho respeito, sim, mas eu não tenho respeito ao azul, babão! Eita! Nós homens não temos respeito, não! Ah, papai, você é tão imprevisível! Papai, olha só, papai! O que foi? A mamãe, ela falou pra mim que era pra eu chegar pro senhor e dizer que hoje é dia de você cuidar de mim, porque ela vai fazer unha e cabelo! Eu não tô nem aí! Eu vou aproveitar a minha vida, eu não vou fazer nada! Uhul! Não, papai, não, papai! É dia de você cuidar de mim e da minha maninha, a bebê Sônica! E ela tá lá em casa esperando a gente, pra gente ir no parque! Ai, pode deixar, garoto, eu vou te levar pra casa! É, me deixa em casa, que aí eu e a maninha a gente pode ficar brincando no parque, o senhor pode comprar sorvete pra gente! Aham, tudo bem! Olha aqui o que o papai vai fazer, quer ver? Caraca, papai, você pegou um carro! Isso, uma caminhoneta de velho! Agora vamos pra casa! Galera, isso foi muito cringe, mas tudo bem. Vai deixando seu joinha e bora ver como é que vai rolar essa história. Eu fiquei sabendo que o Sonic vai ver eles no local secreto. Entendi nada, vamos ver. A gente já tá chegando, papai, a gente já tá chegando, papai, a gente já tá chegando! Pera aí, cala a boca, você não sabe a gente mora, não! Papai, a gente já tá chegando, papai, a gente já tá chegando! É que não deu altura, eu não tô vendo debaixo do carro, papai, a gente já tá chegando, papai, a gente já tá chegando! Tá, a gente tá chegando, tá chegando aqui, ó! Tá chegando, agora tá vendo, agora? Tá, papai, vou ficar quietinho agora pra não te encher o saco, tá? Agora eu vou lá conversar com a sua mãe. Ih, vai dar ruim! Fica aí, seu peste, não vai ouvir desculpas dos outros, não! Isso aí, filho, você tá linda, tá? Hoje é dia do papai, cuidar de você e do seu Rinaldo, tá? Falando nisso, ele chega rara, olha! Oi, amor, eu acabei de chegar! Que papo é esse que eu vou cuidar dessas pestes? Ah, então, hoje é seu dia de cuidar das crianças, amor! Porque, sabe, eu tenho cuidado delas todos os dias e você não faz absolutamente nada em prol da nossa família! Você só quer saber de assistir o jogo de vinte e bora fazer a aposta no futebol! Ah, eu só fico vendo o foguete subir, amor, tentando trazer dinheiro pra sua casa! Ai, meu Deus do céu, eu não vou ficar com essas pestes de coisa nenhuma! Meu Deus, amor, a gente te falei que a aposta na Blaze é golpe, você não assistiu o canal do Ryan Santos! Meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu... Não, 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 não vai embora! Não, 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 deixa eu falar isso assim, não, amor! Hoje é meu dia de princesa! Não, não, não! Eu vou no salão de cabeleireiro e eu vou fazendo uma chapinha, vou fazendo umas luzes no cabelo, vou ficar com o cabelorinho! E eu vou botar a unha, botar a unha pro xíio! Pô, você é machista, você vai bater na unha? Não, não, eu tô pistão, amor! Eu tô batendo na polícia! Eu tô batendo na polícia! Isso é legal! Seu machista! Não, não, não! Escroto! Quer saber, você vai cuidar das crianças hoje, tchau! Eu mereço! Não, 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 não! Eu vou pegar o seu carro, você vai ficar assim, tal, seu macho escroto! Você não merece nem o pílculo que é de proteção, não sei o que você me entende! Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui! Sai! Volta, volta, volta! Eu não vou! Cuida das crianças, você tem que aprender a cuidar de criança! Ai, maninha, meus pais brigaram, nossos pais brigaram, a gente vai ter que fugir de casa, porque papai é muito ruim, nem saber cuidar de nós! O que é que você tá falando aí? Nada não, papai! É porque você é um pai tão bom, mas tão bom que a gente quer ficar pra casa até as 25 anos! Ai, meu Deus do céu! Ah, não, mas nem tanto, né, filho? Vai parecer um cara que não trabalha, não faz... Nada! Eu vou ficar na casa dos meus pais até os 30, papai! Ai, meu Deus do céu! Por favor, papai! Você vai ficar aqui na minha casa, comendo minha comida e ficando de graça, jogando LOL, sendo jogador de LOL que só desce pra comer e não faz porcaria nenhuma da vida! Não, eu vou... Eu vou ser trabalhador igual a você, papai, que fica o dia inteiro com o rabo na cadeira, apostando na Blaze! Ah! Ai, meu Deus do céu, volta aqui! Volta aqui! Ô, maninha, vem, maninha, vamos fugir desse pai! Vamos, vai, vai, quero ver você fugir, quero ver você fugir, eu sou um pai chato! Vocês vão sair comigo! Vai, maninha, entra aí, maninha, entra, maninha, vambora! Tchum! Volta aqui, seu peste! Galera, as crianças estão fugindo do seu próprio pai porque eles estão cansados de maus tratos! Ah, papai, vai pro inferno! Calma, maninha, acelera, Jesus, acelera, Jesus! Seu amor tá maluco! Volta, meu carro é pra neve, seu peste! Caraca, quer saber onde... Ai, quero ver se teu carro faz isso, ó! Meu Deus do céu, como que eu vou pegar essa peste? Ai, não! Ai, quero ver você fazer isso, quero ver você fazer isso! Calma, maninha, vai ficar tudo bem! Figas, figas, papai, figas, papai! Papai! Ah, é figas, né? Leva a gente pro parquinho, papai! Com certeza, levanta, sobe na moto! Eu não, eu tenho um carro agora! Yeah, sobe aí, maninha! Maninha! Quero ver subir, quero ver subir! Maninha, cuidado! Ele tá atacando um granado, papai! Toma! 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 Ah! Não, 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 não! Que Deus! Uau, consegui! Toma! Ah! Sobe, maninha! Pronto, agora você vai ver! Maninha, sobe, cuidado! Eu vou... Ah! Calma, calma! Figas, figas, figas! Vai, 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 vai! Vai, nós três! Vai, nós três! Vai, nós três! Não, não, não! Volta! Volta, 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 volta! Tchau, papai! Volta! Maninha, eu vou voltar e ainda vou atropelar ele! É isso que ele merece, ó! Não sabe ter uma família direita, ó! Atropela! Droga! Ai, droga! Ele tá com o carro! Vamos embora, maninha! Vamos pro parquinho, vamos pro parquinho! Não, não! Volta aqui! Off-road, você não sabe, né? Ai, caramba! Ele tá vindo, ele tá vindo! Uhul! Volta aqui! Nossa Senhora! Vai, 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 vai! Uhul! Yeah! Maninha! Pula! Yeah! Uhul! E a maninha caiu no chão! Maninha, chegamos! Tamo no SESI! Chegamos no clube! Agora é só a gente jogar golfe! Tá, maninha! Vamos pegar a moto e vamos entrar no SESI pra gente poder! Uou, uou, uou! Criançada! Seus pestes! Papai chegou! Olha só! Eu quero... Olha aqui, olha aqui! Vocês estão fazendo o que aqui no SESI? Vocês tem que ir pro Senai! E no Senai vocês vão fazer curso de solda, seus pestes! Não! Volta! Volta! Eu não quero isso! Ai, quer saber, maninha? Eu vou levar a gente pra um esconderijo secreto! Aonde o papai nunca vai saber onde a gente foi! É lá debaixo do esgoto, debaixo da ponte! A gente pode morar lá até a mamãe voltar! Porque a mamãe cuida bem da gente! Dá comida, carinho, amor e paixão! Já o papai só sabe ficar xingando a gente, maltratando a gente! Chegar em casa bêbado! Vambora! Ai, ai! Estamos chegando! Bem melhor do que curso de solda no Senai! Ai, aqui! Pronto, maninha! Aqui a gente pode viver escondido enquanto a mamãe não volta! Sim! A gente chegou! Agora tá pegando! Dá pra jogar videogame... É, deixa eu te ser muda, né? Dá pra jogar videogame e fazer outras coisas! Muito legal essa caverna! Mal sabem essas crianças que o papai aqui tem um rastreador de baby ships! E agora eu vou atrás... O que que eles estão fazendo a 53km daqui? Como ele foi tão rápido? Ah, não importa! Sonic é rapidinho e eu vou atrás dele! É aqui que aqueles peixes estão! Sim, maninho! Papai não vai entrar aqui nunca! Ele é imbecil, é? Imbecil? Eles vão ver o que é imbecil! E agora a gente ainda tem uma motoca que a gente pode dirigir e ficar tranquilão ali! Pode dirigir essa motoca? Uma motoca que você pode dirigir aqui, ó! Ai, ai, que tranquilidade que eu tô... Ah! Ah! Toma! Esse esconderijo volta aqui! Ih-há! Galera, deu ruim! O pai descobriu o esconderijo secreto dos filhos e agora eles vão ter que fazer um curso no Senai! Mas não tem que isso não é tão ruim, não! É bom que se profissionaliza, né? Valeu, até a próxima e tchau! Eu lembro muito bem de quando meu pai queria me botar no Senai pra fazer um curso profissionalizante! É interessante também! É maneiro! Jovem aprendiz, essas paradas assim! Mas o bebê-aranha não quer, né? Obrigar ele a fazer uma coisa que ele não... É, o bebê-sonic não quer! Obrigar ele a fazer uma coisa que ele não quer, não é bacana, né? Mas tamo junto! É isso, galera! Tchau!